E no programa Dicas do Cauê dessa semana é pra quem está antenado, principalmente você que ama empreendedorismo. Então, vem comigo! Olá, meus empreendedores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Pra essa semana, temos duas datas comemorativas. E dependendo do nicho que você atua, você vai vender muito mais nessa semana se pegar as dicas que eu vou passar aqui nesse vídeo. E a primeira data, vamos começar pelo dia 18 de setembro, que é o Dia Nacional da Televisão. Uma data comemorativa para relembrar o início da televisão aqui no Brasil. E tudo começou em 1950. Isso abre um leque enorme de possibilidades para você vender muito mais dentro da Shopee. Um bom momento para criar ofertas e descontos exclusivos, principalmente se você atua na área desse tema. A TV brasileira é extremamente rica. Utilize a criatividade ao seu favor para criar promoções temáticas que envolvem essa data tão importante para a comunicação brasileira. Utilize as ferramentas de central de marketing. Para você que gosta de atividade física ou vende produtos nesse nicho, moda fitness, atividades ao ar livre, um ótimo ataque de oportunidades, já que nos dias 21 e 22 vai acontecer a virada esportiva. Você que vende calça leg, shorts, top, enfim, você que atua nos nichos de moda fitness e atividades ao ar livre, é uma excelente oportunidade para vender mais nesta semana. Não esqueça de fazer promoções e ofertas para esse público. E por fim, é importante lembrá-los que estamos em reta final para o fim de setembro. E em outubro tem o dia das crianças. Então você que vende produtos e vai conseguir gerar muita visibilidade para os dias das crianças, é importante já começar a preparar aí o seu estoque. Não deixe para a última hora para organizar o seu estoque, porque nas últimas semanas dificilmente você vai conseguir absorver. E essas foram as dicas para essa semana, para você se preparar, preparar a sua loja para vender muito mais. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma maneira. Se ajudou, não esqueça de deixar o seu like e também, se possível, o seu comentário, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. E, além disso, me motiva mais a continuar gerando conteúdos de qualidade para você. E, se você ainda não é um inscrito e está esperando o quê? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber vídeos de alta qualidade. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho